E eu faço tudo por ela, menina esperta Sempre joga com jeitinho só pra me ganhar Sabe que eu me amargo na dela, por isso apela Com uma blusa curtinho só te dá secar Eu já te chamei, tete mozão, não, não é mentira não Eu sei que vai ser difícil pra me superar Acho que vai ser difícil, coração meu, só decepção Acho que da novinha vou desapegar Acho que da novinha vou desapegar E o amor que um dia eu já senti por você Acabou, não confunda com a vontade de fuder Oi, não confunda com a vontade de fuder Esse é o MQ do TK E o amor que um dia eu já senti por você Acabou, não confunda com a vontade de fuder Oi, não confunda com a vontade de fuder O que é o MQ do TK E é isso que eu presto, posso ser peixe Com isso eu fico quieto, é hora da treta Se acorda o prédio, é hora da foda Você se apante até o teto Saindo forte Você vem pular demais Vem sentar toda hora Vem sentar pro bade Vai se tratar, garota Sai da minha bota Rasbo em as urs, mas que eu dou de novo Eu tava de boa Uma cheira de história Vai se trata, garoto, vai dar minha voz Do dia do dia, do dia do dia, do dia do dia Tá fazendo uma cidade de história Vai se trata, garoto, vai dar minha voz